Gente, pode falar de hoje, já tá pegando fogo antes de começar. Nosso podcast de hoje, vocês não tem noção. Gente, pode falar tudo. Tô com duas pessoas muito especiais, que lutam pela uma causa, que assim, eu sou apaixonada, que são os animais. Sou muito fã de vocês dois. Eu acho que tem que ter muita coragem de fazer o que vocês fazem. Tchau, tchau. E agora a melhor parte, que é fazer... Entrei nesse mundo, que tocou muito o meu coração. E aí eu dou umas pentelhadas no bruno de vez em quando. Como vocês, assim, se conheceram? Qual que é a conexão entre vocês? O delegado, pra quem não conhece... Delegado, por favor, se apresente. Que eu acho muito legal a sua história. Você pode começar a contar. Eu sou delegado de polícia aqui, no estado de São Paulo. E aí, saí candidato em 2018 pra fazer esse trabalho em provas animais. Eu votei em você. Obrigado, enzão. Eu também. Você também, né? E aí, ele ganhou. E aí, 22 novamente agora. E aí, temos esse trabalho forte, né? Desde a época da polícia. Proteção, tentando punir os autores dos crimes demonstrados. Porque era até então uma novidade. Não tinha isso na polícia civil. Então, isso que eu ia perguntar. Nos Estados Unidos, tinha aqueles programas antigamente. Que a polícia aí, vocês assistiram, arrombavam as casas. E salvavam os animais. Era tudo... Era um programa de TV. Eles televisionavam. Eu achava incrível. Aqui no Brasil, era um descaso total. Sim. Como que você conseguiu fazer isso acontecer? E você usou o Instagram pra isso, né? Eu já gostava bastante, né? Desde pequenininho. Eu falo que a solução pra causa está, de fato, na infância, na educação. Mas eu fui educado, assim, dentro da minha família. E aí, dentro da polícia civil, quando eu entrei, não conseguia ter a liberdade pra fazer esse trabalho de causa animal. E aí, aos pouquinhos, eu fui introduzindo. Não tinha, de fato, né? Até os protetores e os casos eram difíceis de fazer o boletim de ocorrência. Normalmente, os policiais não registravam. Mas hoje, melhorou muito. Graças a Deus, assim, desde o momento que eu entrei, mudou muito. A visibilidade é maior. O que os policiais falavam quando você queria ter apoio pra salvar o animal? Riam, né? Lá vinha a cachorreira. É? Você tinha um apelido lá dentro? As cachorreiras. E eu era o delegado, o delegado dos cachorros. Normal, assim, mas eu acho que teve uma resistência dentro da instituição. Até por conta, né? De uma tradição da polícia civil, de ser um pouco mais bronco. O crime é o crime grave, considerado grave. Ah, vai atrás de cachorro. Tem tantos sequestros, isso e aquilo. De ladrão, né? Não vai atrás de cachorro. Mas, graças a Deus. Tem estados ainda, que no Brasil, que tá um fracasso ainda. Tem em Manaus aí um caso. É, calma que a gente vai contar muitos casos aqui. E eu tô, assim, lutando com as protetoras e ninguém faz nada. Mas tem lugar no Brasil que ainda tá difícil de andar. Normalmente, todos os casos que acontecem passam pra nós, porque nós temos representantes na maioria dos estados pra fazer esse trabalho. É um pouco mais descentralizado, pra gente também ter braço fora de São Paulo. Todos os casos passam. Depois, posso até dar uma olhada pra ver qual que é. Provavelmente, na equipe, já deve estar sabendo. E qual o caso, assim, você começou a trabalhar com o Instagram? Como que começou, assim, a sua história nisso? Bom, na verdade, eu postava algumas coisas na minha rotina de delegado de polícia. Normal, não tinha muita relação com a causa. Até porque eu tinha um pouco de receio. Até essa questão do uso da rede social na polícia sempre foi... Sim, tabu, né? Uma coisa bem controlada e tudo mais. Não é perigoso, né? E aí, meu primeiro caso que eu postei, de fato, foi um tráfico de animal silvestre. Que eu fiz a prisão em flagrante dos autores lá, perto da minha delegacia. Que animais que é? Que é? Aves? É, macaquinhos. Ah, mãe, madô. E aí, fizemos várias ocorrências e aí a coisa, tipo, viralizou. E aí, uma coisa foi levando a outra. Como você entrou nessa causa? Conta a sua história. Eu entrei, gente, a minha história é um pouco triste, mas... Conte. Eu fiz a parte boa que, através disso, eu passei a ajudar animais. Eu internei meu cachorro de madrugada num hospital veterinário. E uma estudante do segundo período se passou por veterinário, porque o veterinário era o dono do hospital veterinário. Pagava ela, tipo, cem reais pra se passar por veterinária. E meu cachorro morreu. E era o amor da minha vida, a Belinha. Eu falei, esse negócio tá errado. Peguei um voo caríssimo de São Paulo pra Uberlândia, que eu cheguei lá, cadê a veterinária fulana de tal? Não era. Não era. Veterinária, era estudante. Aí eu fiz um vídeo, avisei a cidade, que lá quem atende é estudante, o cara pegou uma advogada e me processou. E ganhou, vergonhosamente, em Uberlândia, a causa. É o mínimo, ser conhecida... É meu direito, né? Meu direito de avisar a população, e é verdade, comprovada. E aí eu perdi lá em Uberlândia, STJ. Agora tá em Brasília. STJ, deve estar no STJ. Ó. É. Coloque a mão aí, tá? É. Deus vai colocar a mão também, né? É através disso. É, eu acho que Deus no comando. E eu acho assim, vocês veem muita injustiça. Isso é mais uma. É. Ainda mais com animais. Todos os dias. Qual foi o caso, assim, pior que você já viu? Ah, são tantos casos, assim. Eu acho que o que mais me causa uma repulsa, assim, é a zoofilia. A gente acompanha todos os dias, morte, mutilação. Nem vou ficar esticando muito, que é um tema pesado. Mas zoofilia é muito, muito complicado. Caso você lidar e ver ali o animal pós. Porque tem relações sexuais com o animal. Exato. Mas isso eu acho que são pessoas, assim, não sei, não sou psiquiatra, não são pessoas meio psicopatas, doentes, não é uma doença? Normal não é, né? Normal não é. Eu falo que o que a gente tem que fazer é tirar de circulação, é prender. Vocês prendem essas pessoas? Hoje a pena é muito mais rigorosa. Ah, isso que eu ia perguntar. Quantos anos de prisão? Hoje a pena máxima cinco anos quando se trata de cão e gato, né? Até por conta da lei sanção. Mas o nosso sistema, no dia seguinte, né? Mesmo você prendendo, vai pra uma audiência de custódia e o juiz normalmente solta, né? Coloca em liberdade. Vocês acham que... É, eu acho também. Não existe mal tratar animal. Meu Deus! Hoje em dia o mundo não permite. Não permite. Isso que eu acho legal o seu trabalho, o trabalho de vocês. Porque, assim, é... Porque as pessoas acham normal uma trata animal. Entendeu? Quando você chega lá, eu já percebi. As pessoas têm uma negação. Já vi vários vídeos seus. Né? Você vai lá, daí você arromba a casa, não sei como fala. Ah, porque não vai ajudar uma criança. Porque eu ajudo cachorro. Tem muita gente. Não, gente, mas é um ser... Eu ajudo criança também. Mas é um ser. É um ser animal. Agora, porque é um ser, deixa... Porque não é uma criança, vamos jogar lá e deixa fazerem mal. Eu ajudo porque não fala. Porque não fala onde está doendo. Então temos que ajudar a todos, né? Não fala que está com fome. Eles não têm nem o direito de falar. Porque são animais. Então a gente tem que cuidar mais ainda. Porque eles são mais indefesos. Conta, delegado. Conta algum caso. Desculpa que eu fiz um pouco. Não, e na verdade, assim... Não, tá ótima. Aí pega a cara pra... Na verdade, assim, o Poder Judiciário, eles aplicam apenas a legislação. Então muitos dos nossos problemas estão em Brasília. Então a nossa legislação é muito flexível. Então tem que mudar, de repente, algumas leis. E, né, nós estamos falando, né, de indicativos já de cometimento, de outros crimes, né, passando pelos maus tratos, é muita parte educacional. Então, culturalmente, né, antigamente era normal da fubá, deixar o cachorro amarrar. Ignorantes? Sim. Você acha que são pessoas mais ignorantes que... E essas pessoas ignorantes... Certeza. Antigamente faziam isso muito. Faziam isso demais. E, sim, essas pessoas mais ignorantes... Não adianta eu chegar pra um autor de 40 anos e explicar pra ele que é maus tratos. Não adianta. A gente tem que cuidar da base. Essas pessoas aprendem. Bruno, 40 anos ou 40 anos, é gente nova, Bruno. É, sou eu, 40 anos. Aumenta um pouquinho aí pra ser certo. Não, mas você não vai mudar a mentalidade, eu digo. A personalidade dela, o caráter, ele já tá formado até pela experiência de vida. Agora, a criança, você muda. Esse de 40 é cadeia. Então, mas me conta. Qual foi, assim, você tem vários casos. Conta alguns. Cachorros, tipo assim, briga de pitbull. Bom, teve nós, tivemos a rinha de pitbulls em Maliporã. Até que o Matheus Loyola participou. Horroroso, horrível. Você chegou lá, você deu o flagrante. Sim, foram presos em flagrante. E também, nesse caso... Os cachorros estavam se comendo, praticamente. Eles se comendo e eles faziam churrasco dos animais que eram mortos. Eles comiam carne de cachorro. Mas os cachorros não estavam magros, assim, em situação de delícão? Não. Não, até porque são cachorros de briga, né? São cachorros fortes. São cachorros que foram tratados com anabolizante, eram suplementados. Enfim, um caso bem pesado. Deixávamos os cachorros para brigar, tipo briga de gás. Para brigar. E, assim, tinha apostas internacionais também, né? Tinha uma rede toda organizada. Tem casos de isofilia, que eu já te falei. Tivemos o caso recente, né? Em Osasco, que foi daquela grande rede de supermercado, que teve o... Ah, é o cachorrinho. Do manchinha. Então, assim, são vários casos. São vários casos. A própria... E, na verdade, no caso do manchinha, acho que alguém que trabalhava no supermercado, um superior, mandou o segurança matar a paulada. Não foi isso? Ou um ferro. Exato. É muita gente ruim no mundo. É muita gente ruim. Mas, ainda bem que tem muita gente boa. E, quando você chega para dar lá o negócio, a pessoa fala o quê? Não, eu não fiz nada. É só um cachorro. O cachorro está lá morrendo de fome. É por isso que, todas as vezes que a gente vai fazer um resgate, a gente tem que sempre seguir uma legalidade para não acontecer o que aconteceu. Você não tem vontade de pegar a pessoa, não, dar um tapa? E, assim... Gente, eu tenho vontade. Eu não vou mentir. Então, você é calmo. Se eu ver alguém batendo em cachorro na rua, prepara que é o processo que eu vou querer tomar. Aí você poderia ir, já vi. O delegado parece calmo. É que, na verdade, assim, mesmo seguindo toda a legislação, a gente pedindo apoio policial, indo com veterinário, ainda sobra processo. Então, assim, por que eu não... O pessoal te processa? Bastante. Por que eu não extrapolo? Porque eu sei que, se eu bater em alguém, o culpado da história vai ser, até por ser polícia. Sim, você não pode. E aí, eu vou ter que parar de fazer esse trabalho. Mas dá, sobe o sangue ali na hora. Dá, sobe. Eu estou com uma queixa crime. A mão coça, a mão coça. Daquele caso lá do... Do seu cachorro? Não, um cachorro que eu levei um mês. A moça estava em depressão, o Bruno ajudou. É lindo essa história. Eu vi o York. É, a história é maravilhosa. Você pediu ajuda dos universitários? Pedi. Pedi, mas olha, o que eu fiz, vocês não têm noção, não. Conta. O senhor vinha do Paraguai e a moça vinha do interior de Marília para Florianópolis. Se cruzaram no Posto Grau, na estrada. Em um minuto, o cachorro pulou do carro, a moça foi embora e não viu. O senhor passou... Era do Paraguai. Ele estava vindo de um trabalho no Paraguai, ele morava em Sorocaba. Qual a capacidade de achar esse cachorro? Ah, zero. Ele pegou esse cachorro em cinco minutos, colocou no carro e levou embora. Não deixou o telefone, não entregou o cachorro. Falou, esse cachorro é um senhor muito ignorante. É onde começa a ignorância. Só que ele é religioso. Ele é ignorante, aqueles da moda antiga. Pegou o cachorro, pôs no colo, levou embora. Levou para Sorocaba. A moça voltou a 300 por hora na rodovia. Quando chegou, cadê o cachorro? Um senhor levou. Não achava a placa, não achava nada. E aí? Aí começou um trabalho com um delegado de Ourinhos, puxando as câmeras. E a gente... E aí ela chorando em depressão. Não comia, não dormia. Porque fica depressão, é amor. Igual o filho. Eu falei, vou pegar esse caso e vou ajudar. Internet, internet. Acharam. Acharam o senhor. Falaram o endereço dele. Vai eu baixar na casa dele. Você. Ele estava em Sorocaba e o cachorro... Vê se não é Deus. Estava a três quarteirões da minha casa com uma mulher. Bem da mal intencionada. Que não era mais o senhor. Que a cachorra... Ele deu pra ela. Mas escuta. Ela pegou o cachorro. Chamava Pandora. Ela viu todo o sofrimento da dona. Tanto que eles são maus. Ah. Colocou o nome de Amora. Pro cachorro obedecer. Meu Deus. Aí o senhor não queria falar onde tava o cachorro. E começou a contar 200 histórias. Que ele deu pra uma pessoa no final do posto. E o Bruno, eu não como essa história. E o Bruno, eu não vou comer essa história. E cadê a mulher que ele deu? Ele não tinha mais como me enrolar. Ah. Aí eu entrei dentro da casa dele. E ele, olha... Porque eu sou muito estressada. Eu... Calma, senhor. Eu sou religiosa. Por que você não vai ajudar a gente? Eu já dou marmita toda semana pra instituição e tal. E eu dou mesmo. Então sobe aqui na minha casa. Eu não vou subir, não. Sobe. Eu falei, vamos conhecer a esposa que ela tá estressada. Eu falei, então tá. Eu vou subir, subir o rei dele sozinho. Aí, essa história... Aí ele foi lá dentro. Foi louca. Do ligado, ela foi louca, né? Foi. Ele foi lá dentro do quarto. Ele foi dentro do quarto e falou assim, vou buscar uma lembrancinha pra você que nós somos seus fãs. A hora que ele vinha andando assim no corredor, meu coração foi a 300, que já tinha fechado a porta da sala. Meu Deus do céu. Aí eu falei, vai me dar... Eu falei assim, o que vai acontecer? Aí ele veio e me trouxe uma santinha de Nossa Senhora Aparecida. Então... Ótimo. Mas acharam o cachorro? Ele levou dois dias pra falar que ele tinha andado pra essa mulher. Só que daí, passa eu e a equipe do Bruno pra São Paulo, pros jardins. E eu na porta da mulher. Não fiz nada errado. Tá. Fiquei na porta. Polícia, vem cá. Ela não quer entregar o cachorro. E ela não queria entregar. Daí entra a parte dela. Ela começou a me dar trabalho. Aí eu falei, eu não vou sozinha. Aí veio a equipe do Bruno comigo. Levaram dois dias negociando esse cachorro. Até ela devolver. Eu não quero a Iris aqui na porta. Eu já não tinha mais paciência. Eu não quero a Iris aqui na porta. E não devolvi o cachorro. Mas eu também, eu dentro da lei que eu conheço, não fiz nada. Só que a internet começou a xingar ela. Aí ela entrou com queixa crime. Mas eu não fiz nada. Ela tinha que devolver o cachorro, que não é dela. Sim, devolve o cachorro, gente. Não devolvia. Tem tantos cachorros pra adotar. Sim, sim. E daí devolveram pra dona, no final. Foi feliz. Depois de dois dias, tá? Foi um final feliz. A mulher, a dona do cachorro, que é amiga, amo, beijo, gabiça, hospedola em casa, ajudei. Meu Deus, gente, é muito história. É um final feliz. Só que assim, se você fosse seguir todos os procedimentos jurídicos, de investigação, eu tenho que pedir um mandado de busca e vai pra análise do Poder Judiciário. Ah, então o processo é muito... Não é fácil. Você acaba engolindo um sapo ali de negociar e mesmo a pessoa estando errada porque demora... Engole cada sapo. Demora pra pedir um mandado de busca, né? E ter a possibilidade de invadir a casa da pessoa. Tá, mas quando vocês invadem e tiram o animal, que eu já vi, esses vários, vocês não... Eles não conseguem pegar o animal de volta. Em alguns casos, sim. Alguns casos, sim. Poucos casos, alguns, sim. Eu vi um cara que dava umas pauladas na cabeça do cachorro. Então, que na verdade, hoje, qual que é a... Esse próprio pessoa que fez isso, pega o cachorro de volta? Sim. Mas como que a lei deixa? Qual que é a maior dificuldade? Lá em Manaus, o caso da malhada, é esse caso do começo. Ele quebrou os dentes todinho da malhada. É, porque as da ignorância... Malhada é cachorro, que raça. É, uma vira-lata, uma vira-lata. Ela tava cruzando. Na ignorância dele, ele foi lá, quebrou, a cachorra bateu com o pau, quebrou todos os dentes. Ai, gente. A instituição foi lá, pegou. Ele foi lá agora, resgatou ela. A mulher acabou de me mandar uma foto, que ela tá inteira, quebrada. Ainda não sei da história, eu falei. Ah, não, gente. Deus. Mas como você consegue dormir? Porque, assim, se vê muita coisa. Então. Eu já estou ficando quase chorando aqui. É, assim, na verdade. Não sei, diretor, dá um papel pra só... A gente queria muito só dar risada, gente, mas é muito séria essa causa. Como você consegue, voltada aí pra sua casa, pra sua família e ficar bem? Então, acho que cada um tem... Esse é um dom. É um dom. Como polícia também, né? Como gero-delegado, então eu aprendi assim... Claro que você sofre, mas eu consigo... Tirava seu coraçãozinho, deixava numa caixinha, né? Eu consigo dividir. Senão é difícil você ter até um relacionamento em casa com o filho, com a esposa, é difícil. Não, e pra mim o pior é as pessoas pegarem o cachorro de volta. Porque, assim, eu sei que eles vão pra delegacia e eles não são presos. Ou eles são presos e são soltos. Isso eu sei. Né? Que a lei realmente precisa mudar. Mas o cachorro voltar pra esse dono é muito errado, gente. Então, sabe qual é o problema? Hoje nós não temos um veterinário que acompanhe os resgates no estado de São Paulo e também nos outros estados públicos. Então, assim, se eu quiser fazer um resgate, eu tenho que levar um veterinário. Gasto seu, próprio? Gasto próprio, gasto da equipe, parceria. Qual que é a dificuldade jurídica disso? A defesa quebra. Fala assim, ah, você tá levando um veterinário que é seu e o laudo é suspeito. Tem uma suspeição, é parcial, laudo. O governo deveria fornecer isso. Mas e como se muda essa lei? Então, na verdade, aqui em São Paulo, na capital, nós criamos... Então, temos. Aqui, nós fizemos um projeto piloto com o Instituto de Criminalística e criamos a primeira equipe de perícia pra crime de maus-tratos, pra acabar com esse problema. Ai, que bom. Agora, como se replica de uma forma rápida em todo o estado e no Brasil? É uma coisa que... Mas a gente tá caminhando, né? É o passo a passo. É isso o importante. Vai devagar, mas não para. Isso ajuda muito, né? Quando a televisão entra, um fantástico. Muito. Nossa, muito, muito. É, porque às vezes, por exemplo, até seu caso, entendeu? Que foi uma injustiça. Eu acho que, de repente, a gente precisa chegar até uma audiência muito maior pra ter, entendeu, resultado. Sim. É, hoje, assim, graças a Deus, a causa animal tá muito em alta, né? Muito em alta. Qualquer coisa que aconteça, não só no Brasil, mas no exterior, é uma coisa que viraliza muito rápido. Né? Então, tá tendo uma visibilidade muito grande. Então, daí você já me contou desse caso dos animais. E briga de galo também tem? Infelizmente, bastante. Vocês defendem? Muito. Muito tem bastante. Cultura é... Eu falei, a cultura é errada, né? É briga de galo. Nossa senhora. É doente, né? Quem mexe com isso, quem... Briga de pitbull, de dog argentino. Eu tive dog argentino, uma época. Que é um cachorro gigante. Mas eu vi que, às vezes, tem um monte aí que são os maltratados. Eu vi um caso também, acho que é o daquele Jonas também. Sabe? Foi pro BBB. Igual você. O Jonas. Ah, ele é do BBB. Que ele também tava com um cachorrinho andando na rua. Acho que era um Lulu, não sei qual o cachorrinho dele. E veio um cachorro solto de uma pessoa e matou o cachorro dele. Vocês souberam disso? Meu Deus do céu, ainda bem que eu não fiquei sabendo. Mandei mensagem pra ele. E aí? Ah, orientei, né? No direct, falando o que precisava fazer. Não, e o cara não fez nada. Ah, escapou. Como você deixa um cachorro? Escapou? É, escapou. E responsável. Não, então. As pessoas são muito responsáveis. Traga a vida do outro, que é o sofrimento que traz. Hoje em dia, a gente tem que bater muito a educação e conscientização. E escola. Você acha que tem que ter suas escolas? Sim. Sim. É? Infelizmente, eu tive um projeto vetado. Ele foi aprovado na Lespe, mas foi vetado pelo governador. Não quero falar o nome. É. Que colocava como... Na grade curricular, proteção animal. Que eu acredito que é a solução de fato. É o que você falou, entendeu? Que coisa linda. Infelizmente, vetado. Vamos batalhar. Batalhar, que lindo. Eu acho tão... Uma benção esse Bruno. Quando ele não me atende, porque eu sei que ele é muito cheio. Aí eu vou lá na Cacau. Você pergunta o que eu fiz. Ele é Cacau, maravilhosa. Também fez BBB. Aí minha mulher já me manda na hora. Meu, atende. Eu falo, não, calma, que eu já tô cheio de coisa. Ele já responde. É uma descensora ali pela... Ela me ajuda muito, me ajuda muito. Ela também foi BBB? Foi. Uma das mais lindas. Acho que do 10, eu acho. Esse que casou bem. Mulher tem um corpo. Me fala uma coisa. Linda. E BBB, como que é? Acho que eu não queria. Eu acho que quem vai BBB é guerreiro também, viu? Mesmo que invadir uma casa é... Não, Tati. Ser polícia, delegado, BBB. Porque você fica também meio preso numa casa, né? Foi, eu vou te falar. É igual... Foi a transformação da minha vida. Uma loucura. Eu era estudante de enfermagem, custava pagar o lanche da faculdade. Ô, vida dura. Você era estudante de enfermagem? É. E assim, vida de estudante... E por que você quis entrar no BBB? Ganhar dinheiro. Entendi. Fama era... Não, fama. Não, porque às vezes é atriz, ator. É, eu achava legal fama, mas assim... Eu já vendia roupa na faculdade pra bancar a faculdade. Eu sempre me virei sozinha desde os 12 anos de idade. Então, eu vinha pra São Paulo fazer compra de roupa, pra vender ali no interior, pra vender na faculdade. Então, onde você nasceu? Eu nasci em Tupã, interior de São Paulo, mas mudei pra Uberlândia com 17 anos. E na faculdade, eu, quando eu vinha pra São Paulo, pegava aquele ônibus da feirinha da madrugada e via as Big Brothers lá naqueles catálogos de jeans. Entendi. Eu falava, quanto que é pra ela fazer uma foto? Tantos mil. Falei, o quê? Nem o ano inteiro eu ganho isso. Eu vou entrar nesse Big Brother. Aí, financeiramente, eu falei, eu vou entrar. Eu sempre gostei. Eu falei, eu vou entrar, eu vou entrar. E coloquei aquilo na cabeça. E foi atrás. Cada vez que eu vinha pra São Paulo e vi um catálogo no Brás, no Bom Retiro, de Big Brother. E elas faziam muito trabalho. E aí, eu coloquei na minha cabeça e consegui. E uma loucura. E aí, realizei o meu sonho. A minha vida mudou muito. A parte psicológica, né? Vocês fazem terapia? Não. Hoje, eu não aguentaria. Mas, na época, foi, assim, tirar de letra pra mim. É, o jovem, né? Tudo é lindo, né? Tudo é lindo. Não, hoje não. Hoje eu já vi. Mas, delegado, você que passa vários casos, não só com os animais, mas também, né? Passou muitos casos da polícia. Você, como vocês se cuidam, assim, da mente? Você é tranquilo, então? Você dorme bem e tal? Não, eu durmo bem. Eu acho que me apego muito à família, assim. É? Minha esposa me ajudou muito. Eu era muito mais pilhada, assim. Eu era bem... Ela me mudou. Eu tô achando ele super calmo. Ela me transformou, na verdade. Eu, assim, tive uma transição de delegado, bronco. É, bronca. Imagina, você tem escasa. Broncão, eu era ariscão, tudo. Agora, hoje, eu tô bem mais tranquilo. Eu acho que é a maturidade também, né? Bastante. Então, assim, eu não faço nenhum tratamento. Você vê muito nada? Nada, só esporte e filho. Porque é muito sofrimento que você vê dos bichinhos, gente. Muito. Eu vejo, sabe? Eu vejo... Uma vez eu vi um cavalo desmaiado. Nossa. Lá em Nova York, aquelas coisas, o pessoal ficava andando no Central Park, com os cavalos, que existe até hoje. Mas hoje, pelo menos, eles tiraram das ruas e colocaram dentro do parque. Qualquer calor horrível. Eu vi um cavalo desmaiado e aquilo... Acabou meu dia. Eu sou muito apegada também. Acabou meu dia. E eu fico chocada que ainda existe isso. Eu não assisto as denúncias que eu chego. Não? A minha equipe fala... Me descreve brevemente. Porque se eu chegar no local, vai dar problema. Aí eu não consigo me controlar. Ah, então você não assiste. Não. Tipo, se chega uma denúncia, eu falo, ó, o que que é isso? Ó, aconteceu isso, isso e isso. Agora, se eu parar pra assistir... Mas quando você chega lá e que você vai invadir... Não, é difícil. É difícil. Daí você vê o animalzinho ali? É bem difícil. Pra segurar. Eles amarram boca. Eles fazem coisas bizarras, né? Teve um caso aqui no interior que fazia magia negra. Tem muito disso, né? Sacrificava os animais pretos. Sexta-feira, 13. É muito gato, não é? É que a gente... Igual no meu caso, que eu entrei, eu sigo muitas protetoras. Aí tem vídeo, Tati, que se eu quero sair, passear, eu tô num evento ou num dia feliz, eu tenho que passar batido. Aí eu até peço desculpa pra Deus falar. Alguns eu tenho que passar batido. Não dá pra assistir. Não dá? Porque senão... Porque é muito. Depois que você começa a seguir, aí automaticamente o Instagram, ele seleciona aquilo que você acompanha. Aí você aproveita. E aí começa a entrar muito aquilo. É, não dá. E aí eu comecei a dar uma selecionada até pra poder... Não, vocês ficam bem, entendeu? Mas no caso da sexta-feira 13, vocês têm uma equipe que vai nas encruzilhadas, ela e tira? Eu acho que tem que fazer um trabalho prévio, né? Um trabalho prévio de educação e até as próprias protetoras e ONGs na hora de adoção. Então não faz perto de sexta-feira 13. Não, tem que fazer um trabalho prévio. Olha, que loucura! Até isso, você tem que pensar. Dá uma bela intensificada nas entrevistas, né? De adoção, ver o histórico da pessoa. Gente, é muita coisa, né? É, nossa, é muita coisa. Depois você tá, você fala, não acredito. É o mundo. E dentro da causa tem vários segmentos, tem várias visões de causa diferentes. E aí você vai aprendendo, né? Porque eu antes era só vão prender todo mundo. Hoje eu aprendi muito, né? Deixa eu falar da coisa boa. Você é solta, então o que não vai preso? Assim, na sua percepção que você tá falando hoje em dia. Antigamente, você queria prender todo mundo. Não, na verdade, assim, antes eu, Bruno, só pensava em causa e prisão. Ah. Com o delegado, eu falava, vão resolver tudo com prisão. Então eu ia, aprendi, aprendi, aprendi. Hoje não, tem que ter investimento em política pública, educação. A causa mesmo, ela tem visões diferentes. Tem pessoas que são favoráveis a criador, tem pessoas que não. Ah, é? Como que vocês são a favor de criadores de canil, assim, né? Canil? Eu, Bruno, Bruno, em ideologia pessoal, sou contra. Mas tem que ter algumas raças. Quem cuida bem, né? Então, agora sim, tem bons tratos e bons tratos. Amor é amor. Eu, eu... Só precisava regulamentar isso. Mas tem regulamentação pra canil, não? Não tem. Tem só uma resolução do Conselho de Medicina Veterinária. Eu tentei na Assembleia regulamentar, mas eu tomei pancada dos dois lados. Eu achei que tivesse. Não. Eu quero mandar um beijo. Canil é legal? Não, tem uma regulamentação. Tem a regulamentação do Conselho de Medicina Veterinária, mas é infralegal, né? Não tem força de uma lei estadual, uma lei federal. Não, tem muita... Assim, tem os canil que eu conheço, as pessoas cuidam muito bem. Daí, eu também acho que é um trabalho, né? Não vamos julgar aqui quem a gente não é. Não, tem muitos, muitos... Mas tem muito animal pra ser adotado. E a galera que eu vejo, cool, bacana hoje em dia, gente. Vou falar pra vocês. É que todo mundo tá adotando. Assim, eu vejo até amigazinhas. Coisa linda. Parabéns. Gente mais velha, gente mais nova, assim, é um movimento da moda. Porque a moda mudou muito. E o mundo mudou muito, né? Ô, Tati, a maioria desses que criam cachorro, a maioria são ilegais. Ah, entendi. A maioria. São poucos que tem. Ah, é, condição. Marina, eu sei da sua luta, que é uma empresária lá de Salvador. Eu sei da sua luta, ela já arrebentou vários canis. Quando o cachorro fica velho, que já não serve mais, eles colocam no lixo que mói. O lixeiro nem vê. Vários são moídos e jogados no lixo. Como eles colocam no lixo? Vários canis lá de Salvador. Ah. O cachorro ficou velho, não serve mais pra procriar, tá doente. Mas como pode ser alguém que trabalha com animal, que ama animal fazer isso? Não ama, faz isso pra ganhar dinheiro. Porque um cachorro custa seis mil, cinco mil. Ela faz o quê? Enche a casa de canil, vai tirando lá os bonitinhos. E a mãe e o pai vão envelhecendo, vão ficando doente. Vai lá e... Joga no lixo. No lixão, no lixo pra ser moído. É cada história, assim. É, eu acho que a todo segmento tem pessoas boas e tem pessoas ruins. Eu falei essa semana numa entrevista que eu dei, eu falei assim, olha, eu sou o Bruno, ideologia, eu sou contra. Mas eu não posso falar que todo criador tem... Não, tem criador maravilhoso. Tem criador maravilhoso, também acho. Que tem mais cuidado que com a gente, entendeu? Então, é uma questão mais de visão e tudo mais. Com essas pessoas. Mas eu acho que... O Brasil é muito grande, né, gente? Então, assim, a gente tá em São Paulo, né? Rio de Janeiro, assim, é uma barriga enorme. Então, você imagina o quê? A gente nem vê. Mas é o que eu falo, se a pessoa quer comprar, tem que ter, a pessoa quer vender. Sim, sim. Por isso que eu falo que é uma mudança cultural. É. Educação. Educação. Então, é base... Tem vários. Qual que vocês acham legal pra adotar? Vamos falar aqui. Nossa, nós temos tantos... De instituição? É. Nossa, nós temos tantos. Eu falo alguma aqui, vão brigar comigo. Depois eu posso passar uma listinha. Deixa eu voltar, tá? Se eu esquecer alguém, eu tô das caras. A causa boa que eu faço, que eu já levei muita alegria pras pessoas. Qual? Eu já achei mais de dez cachorros. Mas o cachorro dá uma escapadinha do portão. Então, isso eu também tenho chamado muito o Bruno. Dá uma escapadinha do portão, cachorro de raça. Ah. Aí passa aquele espertinho. Ah, ganhei um cachorro. Vou dar pra alguém de presente. Não bate a campainha, não devolve. Aquilo eu pego a causa que eu paro a minha empresa. Entendi, as pessoas têm que trouxer aqui. Não, cachorro não é de... É o de alguém. Aí eu coloco a boca no trombone. Mesmo com colheira mesmo. Mando a cara no meu Instagram mesmo. Pode processar. Já achei mais de dez. Teve um que saiu da academia em Uberlândia. Eu consegui achar o cachorro porque ele estava com uma regata. Olha a força da rede social. A força. E eu soubei detetive lá do Instagram. Pela imagem dele, o horário, falei. Não dava pra ver a cara do cara. E a mulher chorando. Mas você viu o corpinho do cara. Eu vi o braço dele e falei. Esse cara saiu da academia e tava malhando. Vê qual academia tem aí perto. Você pode jogar detetive. Vamos contratar. Achei o cara pela academia. Pois ele voltou lá. Desculpa. Desculpa. É a tua cara. Volta e devolve que não é teu. Aí eu passo muito estresse. Eu passo muito estresse. É cada... Gente, tô chorando de rir aqui. Cada família que me agradece. Eu amo vocês. Vou fazer de novo. Coloco a cara mesmo. Deixa eu me processar. Quantos cachorros vocês têm? Eu tô com quatro em Uberlândia e uma gata. Ah, e você? Dois e dois. Dois gatos e dois cachorros. Adotado. Eu tenho cinco. Eu quero adotar mais. Só tô esperando meu filhinho crescer. Então, na verdade, meu caso é diferente. Não. Eu comprei uma. Que daí eu... Daí minha mãe comprou outra. Minha irmã comprou outra. E a gente... São todos. São quatro Lulus e um Samoeda. O Samoeda eu comprei. Daí o que eu fiz? A gente fez a procriação. Natural. Porque daí a minha cruzou com a do meu irmão. E daí teve os outros filhos. Então, daí minha mãe pegou uma. Entendeu? É uma grande família. Nossa. Tudo parente. Tudo parente. Então, na verdade, os Lulus eu comprei só uma. E daí o Samoeda eu comprei. Mas eu tô... Já adotei. Já adotei um. Não deu certo. Daí... Mas assim... Peraí. Não deu certo o quê? O que aconteceu? Calma, calma, calma. Vou contar. Ela comeu minha casa inteira. É de Bruno. É. Esse é o grande problema. Nosso trabalho aí. Calma. Mas eu vou te contar. Daí eu falei. Eu não ia dar a cachorra. O que eu fiz? Meu pai tava com dois labradores. Ela era uma mistura de husky. Era uma virulata. Husky com labrador. Apesar que não é... Na verdade, tem uma rasca. Uma rasca que se chama... Gonsky. Não sei. É golden com labrador. E daí... Que também era filha de uma husky. Com... Bom, uma história... E daí ficou com meu pai. Então foi um final feliz. Então foi um final feliz. Não, um final feliz. Mas assim, eu não ia. Eu não ia. Nada pintou. Mas isso que é importante. Se você adota... Isso também. Vamos conversar. Existem os casos das pessoas que adotam. E não dá pra ficar com cachorro. Porque mordeu o filho. O legal é essa própria pessoa tentar dar esse animal pra alguém. Tem tanta gente querendo. Precisaria a gente criar um projeto de... Ó. Eu posso ajudar vocês, tá? É. Pra fazer novos resgates. Lar temporário. Pra onde colocar. Então assim, a pessoa que tem intenção... É. Por exemplo. A pessoa que tem intenção... Eu quero adotar. Eu poderia funcionar com um lar temporário antes. Ver se eu me adapto ao animal. E aí depois... No estágio posterior, adoção. Então a gente precisava criar isso. É. Tipo... Ficar um lar temporário por um, dois meses. Exato. Que as crianças vão ficar numa casa. Seria importante. Pra ver se tem adaptação. Até a criança, porque tem os pais vivos, né? Então nos Estados Unidos tem esse programa, que vai pra uma casa de família. Aqui no Brasil, acho que a gente não tem isso. Acho que até tem, sabia? Mas eu acho muito legal essa ideia do cachorro. Precisa ser alguém que tenha uma fazenda. Aí, gente. Quem quiser entrar nessa, vamos deixar aqui. Tem um espaço grande, deixa os cachorros e vai. Porque é fato, entendeu? Acontece. A gente não pode também fechar os olhos e achar que a vida... Claro, claro. É, porque tem mil fatores. Mesmo financeiro, gente. A pandemia é muito ou muito, né? A pandemia é muito ou bastante. Não é? Não, é caro. Ter cachorro... Sim, as pessoas não adianta achar que vai pegar cachorro e vai deixar o cachorro morrer de fome. Não é fácil. Então eu acho que a gente tem que ter essa. Mas eu acho que isso é um projeto legal. Quais os projetos que você ainda não realizou, que você tem vontade? Vocês dois. Pergunta pros dois. Eu tenho todos. Então você vai contar todos. Iris, um projeto seu, que você ainda não realizou, que você quer realizar. Eu queria ter uma fazenda. Eu queria... Gente, ela tá querendo morar um fazendeiro, ok? Vamos colocar... Vamos, Tati. Ela é linda, loira, legal, gente boa, trabalhadora. Mas eu já sou independente. E luta pelos animais. Eu só quero a fazenda pra colocar os animais. Fazendeiros, coloque aqui o comentário. E que vocês tenham paciência, porque a maioria dos caras não tem paciência. A minha mulher não tem tempo, porque ela tudo, ela quer parar na rua pra pegar o cachorro. Na hora que a gente tá indo pra tal lugar, ela vê o cachorro, ela quer salvar. Eu paro e salvo. Eu posso estar indo pra qualquer lugar. Então tem que ter um pouco de paciência. Uma fazenda... Toda a megacena, Tati, eu falo, se eu ganhar, eu vou montar em cada estado um abrigo de cachorro. Eu... É assim, toda a megacena. Principalmente da virada. É um sonho. Eu queria ter... Ó, mentaliza e vamos lá. Não, eu vejo até a grama verde, assim, pra eles brincarem, serem soltos. Porque eu não quero preso em gaiolinha, não é? Tá. Me dói o coração de ver preso. Legal. Eu acho que nós... Eu falo de projeto, mas a questão legislativa, né? Nós tivemos a lei mais rigorosa. Que é essa? Que é essa lei sanção. Sanção. Que chama lei sanção. Foi do Fred Costa. Nós estamos brigando agora pra aumentar a pena do tráfico de animal. Tráfico de animal, exatamente. Uma coisa que eu... É um desejo meu, assim, e a questão da educação. Educação, conscientizar as pessoas... Conscientizar a criança, adolescente, sobre causa animal. Porque isso não é uma coisa que o político quer. Porque é uma coisa que você não vai ver resultado imediato. Não é mensurável pra você vender numa campanha política. Ó, eu tô educando. É uma coisa a longo prazo, 30 anos. Você já consegue, né? Consegue, assim. Tem as travas, né? Tem as travas, por exemplo, o veto. Você aprova o projeto, você depende de uma sanção do governador e agora do presidente. Mas continua, o trabalho de vocês é maravilhoso. Vocês postando, vocês têm milhões de seguidores. Então, quanto mais... É um trabalho lindo, entendeu? Assim, tem que ter resultado. Eu acho que a galera já tá mais esperta, entendeu? Agora, o tráfico é uma coisa muito difícil. Mesmo porque são animais silvestres, não são? Sim. Uma área das vezes. E eu não sei de onde vem. Amazônia? Ah, de vários locais. Depende muito. Depende. Normalmente, transporte interestadual, condição precária, eu já vi muita coisa. Eu te vou fazer uma pergunta. Existem ainda os circos que podem ter os animais? Aqui não. Aqui no Brasil não mais? Aqui não. Lembra que existia elefante? Sim, absurdo. Absurdo. O urso? O urso? Meu Deus. O urso? Fora tinha o urso. Aqui no Brasil eu não lembro. Mas eu, na minha época, quando eu era menor, quando eu ia pra praia, assim, tinha esses que vinham até de fora, às vezes, da Rússia. Tinha até... Tinha mesmo, no circo da Rússia. Lembro. Nome famoso. Nome famoso. É, e eles traziam urso, girafa, elefante. E era uma coisa louca. Hoje em dia não existe mais. É proibido. Proibido. E eu falo da questão cultural. Se tem quem vai, tem demanda, vai ter quem fornece. Mas tem gente que vai no zoológico. No zoológico, tudo bem. Então. Não. Eu ainda... Depende. Depende, né? Depende. É, não, eu também não sou muito a favor. Eu vou te falar que eu acho que tá acabando... Você sabe que eu fui fazer uma viagem e eu fui num... Num... Nova York. Eu fui no zoológico. Eu tinha levado meus filhos pequenos, né? Meus filhos têm 20 anos, mas na época eles tinham dois. Quando eu levei, existiam os ursos polares. Eu acho, nem lembro que urso que era. Era um urso diferente. E agora não existe mais. Daí eu fui ver, assim, eu levei meus filhos lá e quase não tem mais animal. Que eu achei maravilhoso. Como nasceu o World também, quando eu levei, existia as pessoas pulando da baleia, nadando, hoje em dia não existe mais. Daí até perguntei pra umas pessoas lá, porque tem a baleia só ali e fica aberto os portões. E esse dia que eu fui, que eu me recusei nesse show, mas na verdade eu fui num dos golfinhos. Daí eu perguntei pra um guia que tava lá sobre o da baleia. Daí ele... Porque eu falei, eu já tinha essa consciência. Se você vai, entendeu? Você tá dando audiência. E o da baleia não é mais assim. O da baleia, as baleias não são mais presas. Se elas não quiserem, elas entram. É só pra pular. Elas não querem mais. E elas saem. E ficam nos outros portões. Elas são livres. E daí falaram que não podem mais comprar as baleias, as orcas. Agora, as que estão lá, depois que acabarem essa, eu acho que não vão poder ter mais. Então eu achei maravilhoso. Já é um... Gente, 20 anos, olha o que mudou. É. Entendeu? Muita coisa boa. E muita gente não assistindo mais. Mas elas estão livres. E daí não teve o show porque elas não quiserem fazer o show. Não é maravilhoso? É maravilhoso. Se você pensa que vai há 10 anos atrás que eu não fui, os caras estavam pulando. Ou seja, elas nunca gostaram de fazer o show, né? Nunca. Mas elas devem fazer, entendeu? Porque elas ganham peixinho. Entendeu? Mas é muito louco. A gente tá muito atrás. Né? Eu falo que essa causa animal é espiritual, Tati. Eu acho. Nasce, né? É um... Evoluindo o ser humano. Eles vieram pra sofrer. Infelizmente, eles sofrem muito. Também trazem muita alegria. Muita cura pra muitos corações. Muita alegria. Mas é uma causa também espiritual. É? Você acha também? Eu acho. Eu acho que é uma missão. Quem tá aqui, por exemplo, quem tem esse vé de proteção é uma missão de vida. Eu acho... Eu não gosto muito até... Assim, não é que eu vou falar que eu não gosto muito, mas eu desconfio de gente que não gosta de animal. Ah. Tem gente que tem medo, não gosta, porque suja a casa. Eu já até falei em outro programa sobre as pessoas que deixam o cachorro na lavanderia. Tudo bem, tá tudo certo. Eu tenho várias amigas minhas que os cachorros moram na lavanderia. Tá tudo certo. Tratam super bem, tá? O cachorro pra ser. Não. Mas, assim, o meu dorme no meu quarto, entendeu? Um dorme no banheiro, porque ele faz muito número um, número dois à noite. Então, eu deixo ele dormir no banheiro junto com a casinha dele e tal. E ele até gosta. Ele já vai lá, ele tem um cantinho dele. Mas é complicado, né? Tem alguma coisa que vocês querem contar que a gente ainda não falou? Bom, tráfico de animais, macaco, já falei. Eu preciso que vocês vão lá comprar na minha loja, porque eu dou muito dinheiro pra instituição animal. E o Iris Stefanelli Store. Todo dia, 30 dias no mês, gera um emprego. Roupas com preço ótimo, qualidade. É, sua ideia é muito boa. Você quer contar sua ideia? Que você pega roupa... Eu trabalho com o estoque, por eu ser conhecida, eu trabalho com o estoque do Bom Retiro. Então, todo dia eu tenho lançamento e todo dia, quase, eu tenho promoção. E eu só retiro aquilo que tá vendido. Então, circula muitas peças ali, muitos vídeos, dia a dia. Ajudem pra ela continuar ganhando dinheiro pra poder ajudar a gente nas causas animais. Isso, gente. Isso mesmo. Delegado, me conta um pouco. Tem alguma camiseta, tem algum nome? Eu queria camiseta, você me dá uma. Trago. Nós temos um movimento, cadê? Pra maus tratos. Então, é isso que eu quero saber. Que ajudou, né? Aprovar. Vende as camisetas? Nós não vendemos. Tá, você pode me dar um... Claro, claro. Nós távamos comercializando no instituto, agora deu uma paralisada. Tá. E agora vamos prosseguir. Estamos só vendo a melhor forma, que a gente não coloca nada... Continua o movimento. Cadê pra maus tratos. Cadê pra maus tratos. Daí entra e as pessoas ajudam. Isso, ajudam. Então, a gente, na verdade, no cadê pra maus tratos não tem pedido de PICS. Nada. Comercialização de nenhum tipo de produto. A gente terceiriza isso pras ONGs conseguirem se manter e conseguirem dar prosseguimento nos seus trabalhos. Mas você tá conseguindo trabalhar na prefeitura, trabalhar no... Consigo, consigo. Eu acho que... Como você... É um desafio, né? As pessoas até me questionaram muito, ah, por que você saiu de lá pra vir pra cá? Mas de lá, de onde? De Brasília, porque eu assumi o mandato e depois assumi como secretário. Ah, você tá como secretário? Eu tô como secretário em São Paulo, no município. Ah, que legal. A realidade é que ninguém da causa animal até hoje ocupou carga em poder executivo. Nunca? Nunca. Então, assim... Mas aí você entrou como delegado, como deputado, isso confunde um pouco, né? Deputado estadual, deputado federal e agora eu tô como secretário. E por quê? Nós temos alguns projetos... E que secretaria? Secretaria de Inovação. Ah, gente. A gente tem vários projetos pra causa animal. E aí o pessoal, ah, aquele tigre, não tem problema. Assim, temos muitas coisas pra causa animal que, de fato, precisam ser feitas. Sim, como você falou, inovação, porque não existia isso antes. Nunca existiu isso. Então, os resgates continuam. Todo o nosso suporte continua. Eu apresentei projetos de lei em Brasília com outros deputados e estão andando. E mais essa possibilidade de a gente fazer um piloto em São Paulo e depois expandir pro Estado. Então, vem coisa boa por aí. Não é à toa. Nossa, muita novidade. Você quer que a gente ajude de alguma maneira? Como que a gente pode ajudar? Eu acho que sempre compartilhando, né? E sempre podendo divulgar o trabalho. Não só meu, mas de todos os protetores. Aí eu acho que é super importante. E você, pessoalmente, continua ainda invadindo, invadindo não digo, mas você ainda vai nessas causas? Sim, sim. Você vai lá e ó... Sim, sim. É porque, apesar de... Eu tive alguns problemas já com isso, mas é tudo dentro da legalidade. Não, você falou de crítica, mas gente, crítica, todo mundo que tá fazendo, que está fazendo uma ação, tem crítica. Pode ser qualquer coisa. A gente tem que lidar com a crítica. Só aí minha mulher me ajudou a lidar. Não tem que lidar com a crítica. Porque eu, enquanto delegado, eu queria brigar, eu queria enfrentar. É, pessoas que fazem e recebem críticas. Tem gente que te ama, tem gente que te odeia, como tudo. Sim. Mas tá indo bem, assim. Os resgates continuam, porque eu sei que eu tenho que dar exemplo. Você vai, então. Você dá tempo de você fazer. Eu sei que eu tenho que dar exemplo. Pra outros policiais seguirem o mesmo caminho. Graças a Deus, hoje seguem, né? Sim. Tem policiais que querem aquele... Ah, policial raiz, bravo e estão falando de causa animal. É maravilhoso. É, depois passa pra gente. A gente quer saber. Pra gente seguir, a gente dar força também. Show. Porque eu te sigo há muito tempo. E agora, sucesso, né? Vocês dois. O diretor tá falando aqui, tem que parar, tem que parar. Tem mais alguma coisinha que a gente pode falar? Eu acho que é isso. Acompanha lá o movimento, Cadê Pra Mostratos, bem bacana. Tem Instagram? Tem, tem. Arruba Cadê Pra Mostratos. Cadê Pra Mostratos. Tem os nossos representantes do Brasil todo. Bacana, tipo, seguindo o exemplo da Iris também. Influenciadores e pessoas vindo engajar também na causa. Pra dar visibilidade. Ó, vou ajudar, tá? É super importante. Ainda não tenho tantos seguidores como vocês, mas quando... Já vai começar. Já tá crescendo, tá bombando, seu pode. Seu pode falar aqui, tá bombando. Tudo que vocês quiserem vir falar de algum assunto, venham. Ótimo. Mesmo que a gente... Que nós sejamos criticados, não tem problema. Gente que faz, é criticado. A gente não tem que ter... Eu sou bem em prática nisso. Crítica só faz a gente crescer. Exato, exato. Ninguém amadurece na dor. Ninguém amadurece no amor, né? É só na dor. A gente só cresce... A gente só cresce na dor, infelizmente, né? Infelizmente. Tem esse ditado, né? A gente não cresce... Mas as glórias e as bênçãos são muito maiores, né? Com certeza. Porque quem ajuda a causa animal, a vida dá um boom, tá? Jura? Vamos fazer uma... Um reality. Meu Deus do céu. Gente, mas eu sou um pouco brava, tá? Não, aqui todo mundo tá brava, percebi. Ai, Deus. Eu sou porque é esquentadinha, delegado. Você é esquentadinha. Eu também sou esquentadinha, né? Então, acho que... Mas vai dar certo. Posso falar? Vocês têm que vir de novo aqui. Só convidar. E eu quero saber, daí, todos os projetos que vão vir, que acho que serão muitos. Acho que você só tá começando. Você é jovem, só tá começando. Eles são uma gente de velho que tem 40 anos, mas tá tudo... Não, eu falei da formação, da mentalidade, poxa. Mas eu acho que vocês que fazem a diferença, né? Nossa. Mas agora eu tenho que mandar um beijo pra equipe do Bruno, viu? É. Pro Tibu, pro Léo. Esses meninos, eles abraçaram a causa. Eles... Pra Fê, que cuida do meu insta. Eu tenho um insta de cachorro. O Ruiz, cadê o meu dono? Ah, que legal. Pra Fê, que me ajuda também. E esses meninos são maravilhosos. Eles são assim... A cópia do Bruno. Eles tá no sangue, amam a causa animal. Sim. E eles fazem grande parte do trabalho aí de ir atrás. Equipe é maravilhosa. Equipe maravilhosa. É a melhor equipe que tem no Brasil. Não é porque são meus, não. Você achou que você ia chegar aonde você chegou? Jamais. Jamais. Delegado plantonista? Jamais. Delegado plantonista? Delegado plantonista. Jamais. Sem conhecer ninguém. Sem ter nenhum padrinho. Não, sério. Graças a Deus. Eu acho que é a força da causa. Eu acho que é só... É a sua paixão. E precisamos retribuir com o trabalho. Eu falo, não tenho... Tô fazendo mais que minha obrigação de retribuir dando exemplo. Vocês são muito especiais, viu? Parabéns. São muito fãs. Obrigado. Obrigado pela oportunidade aí. Bom, gente, eu tenho que terminar porque final, grã-finale, amei nosso papo. Eu queria agradecer vocês estarem aqui hoje. E eu vou estar terminando aqui o nosso programa. Gente, esse programa pegou fogo, tá? A gente ia ficar seis horas aqui. A gente ia falar, nossa, foi incrível. E eu espero vocês na semana que vem. Beijinho. E eu vou estar terminando aqui.